Música Eu sou a candidata, pois não derrubo o meu estado E meu namorado vai tomar o caminhado Música Bora Gui, de volta Bora, bora Bora Fernando Wesley, homem pedra Mas é um bom jogo, né? Sair com os três pontos gravidos, se Deus quiser Fala aí Morelli, ele tá pressionado Fala aí Morelli Esse cara aí, faz tempo que ele não veio pro jogo E aí ele se emocionou A gente sentiu a falta dele e ele tá bem emocionado Por isso que ele travou ali Emoção, emoção demais Música Música Bora, por favor Música Açaizinho Espera aí Essa poupa norte Vamos pegar Música Vamos alongar um pouquinho Música 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 Isso aqui é uma nossa vitória, bora continuar! Vamos! 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 Porra! Bora, 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 mais um porra, mais três caralho, bora Robertinho, bora, Quintaveira de novo aqui, hein, bora lá E aí, 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 aí